Se Você Pensa Ele é igualzinho ao seu E sofre como eu Porque fazer chorar assim A quem me ama Se Você Pensa em Fazer Chorar a quem me quer A quem só pensa em você Um dia sentirá Que amar é bom demais Não joga o amor ao léu Teu coração que não é de papel Por que fazer chorar Por que fazer sofrer Um coração que só ligar O amor é lindo eu sei E todo eu lhe dei Você não quis Jogou ao léu Meu coração que não é de papel O amor é lindo eu sei O amor é lindo eu sei Por que fazer sofrer Por que fazer chorar Um coração que só ligar O amor é lindo eu sei E todo eu lhe dei Você não quis Jogou ao léu Meu coração que não é de papel Não é Ah, ah Meu coração que não é de papel Não é Ah, ah Meu coração que não é de papel Não é de papel